Olá, aqui é o professor Luciano e nós vamos ver agora em estruturas de dados os conceitos básicos sobre fila. Em fila nós temos que uma fila segue o seguinte regra, first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A fila tem esse nome porque ela é baseada no nosso conceito de fila do dia a dia. Uma fila, que é uma regra, pode ser implementada em estruturas, duas estruturas diferentes. A primeira delas, por exemplo, é o vetor, onde temos aqui um ponteiro marcando o início e o fim da fila. O início significa que é aquele que vai sair da fila e o fim da fila é onde vai dar a fila. Então, o próximo elemento a entrar, aqui neste exemplo, ocupará o elemento número 3. E o próximo a ser retirado da fila será o de índice 0, fazendo com que a fila tenha que andar ou, em outra implementação, fazer com que os ponteiros se movam apontando para aqui onde é o início e onde é o fim da fila, tornando computacionalmente menos desgastado, desgastoso para o processador. Posso também ser implementado em uma fila, uma fila circular, onde ela aponta para o fim e para o início da fila, fazendo com que tenha uma entrada e uma saída. E aí, serve-se a regra de First In e First Out. E estes são os conceitos que nós temos sobre fila. E aí, serve-se a regra de First In e First Out.